Não chora que eu choro junto Te acalmo e mudo de assunto Que tal falarmos do tempo Esquecer o que dói por dentro Mas se apresenta pra mim E o céu se fechar pra mim A tristeza vai me afogar Mas se apresenta pra mim A tristeza vai me afogar A tristeza vai me afogar A tristeza vai me afogar A tristeza vai me afogar